Olá, tudo certo? Então, hoje eu gostaria de fazer uma reflexão contigo, fazendo uma pergunta. Quando acontece alguma coisa, é porque nós tropeçamos em uma montanha ou pequenas pedras, ou pedrinhas da nossa vida? É com essa pergunta, eu vou responder que realmente, nós não tropeçamos em montanhas, ou seja, o nosso dia a dia, a nossa vida, ela é repleta de pedrinhas no caminho, como Carlos Drummond de Andrade coloca, pedras no caminho, e no caminho tinha uma pedra, e às vezes a gente tropeça numa pedra tão pequena, que é uma metáfora, que a gente tropeça nos problemas ou nas questões tão pequenas da nossa vida, às vezes uma fala, um gesto, um olhar, a gente cria uma discussão enorme, por que que olhou, por que que falou, e faz com que essa pedrinha vire uma montanha de problemas. Então, ignore as pedrinhas, claro, elas, a gente tem que estar atenta às pedrinhas, ou às pedras, por que elas é que nos derrubam. Então, vamos tomar cuidado com essas pedras, né, tomar cuidado com as nossas palavras, com os nossos gestos, faça do seu dia a dia, ou da sua rotina, algo transformador, mas transformador em coisas positivas, e não transformar em coisas negativas. A gente fica remoendo, às vezes, problemas que não existem na nossa vida, algo que acontece em outro lado do mundo, algo que acontece em outra cidade, algo que acontece e que não afeta diretamente, né, a gente fica remoendo. Então, a reflexão de hoje é essa, tá? Não tropece em pedrinhas, não faça da sua vida uma montanha de problemas por questões pequenas, beleza? Pega essa, curte, comenta, compartilhe, e um abraço, fiquem com Deus!